O Jair ajudou você a aprimorar o teu jogo? Em termos de continuidade do jogo de tabela, o Jair ajudava mais com o Jair Pagão e o Coutinho do que praticamente o Jair. O Jair era excelente lançador e ele explicava para a gente certas coisas e ele já tinha experiência. Então várias vezes ele falava assim, Pô, você é duro, já falei, quando eu olhar para o lado, você corre para o outro, porque eu não tenho aqui, porque eu tenho um adversário para você. Várias vezes o Jair parava. Várias vezes o Jair parava. O Jair parava. Várias vezes o Jair parava. A gente tem uma boa hora na vida. Várias vezes o Jair parava. A gente tem uma boa hora na vida. Legenda Adriana Zanotto